Olá, eu sou a Carol, arquiteta da Mitri, e hoje eu vim apresentar para vocês a maquete do House Mitri Platô e Piranga. Começando pela Rua Dona Leopoldina, nós temos o acesso para a Torre de Estúdios com ligação ao Delivery Room, uma loja com 32 metros, o acesso de garagem do residencial, o acesso de serviço com ligação para o Delivery Room do residencial, e um acesso social para o nosso lobby com pé direito duplo, e uma loja com 162 metros, com esquina com a Gama Lobo. Ainda no térreo, nós temos nosso Pet Care e as vagas de garagem do residencial. Subindo para o segundo pavimento, nós temos quatro unidades residenciais, tendo uma delas Garden, nossa quadra recreativa, playground, brinquedoteca, festas e fire pit lounge. Do terceiro ao vigésimo quinto pavimento, nós temos seis unidades por andar, sendo quatro de 105 e duas de 79 metros quadrados. Ainda no terceiro pavimento, nós temos mais uma unidade Garden. Subindo para o vigésimo sexto pavimento, nós temos um fitness, terrassical working e um gourmet. No vigésimo sétimo pavimento, nós temos a nossa piscina, uma vista de 180 graus, piscina infantil, spa e deck molhado, solário, duas churrasqueiras e um mirante para a melhor vista do Ipiranga. Indo para a Torre dos Estúdios, no segundo pavimento, nós temos churrasqueira, fire pit lounge, lavanderia e coworking, além das unidades com serviço. Do terceiro ao sexto pavimento, nós temos as unidades de estúdio com serviço, sendo de 19 a 25 metros quadrados. Do sétimo ao décimo pavimento, nós temos as unidades de estúdios residenciais com 19 a 25 metros quadrados, sendo que no nono pavimento, temos 12 unidades exclusivas com pé direito duplo. Ainda no décimo pavimento, nós temos o fitness, churrasqueira, piscina com lareira e um deck molhado. No nível do primeiro subsolo, na rua 28 de setembro, nós temos mais uma loja com 192 metros quadrados. Venha conhecer o Hausmistri Platô Ipiranga. Mobilidade de hoje, design do amanhã.